Ela, ela da aula sentando Profissional na bandida, treinada no sexo Ela da aula sentando Influência bandida, brotando com paz Sempre praga de professora Quer ensinar as amigas como Como que dá gostoso Vai, na pica Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Tranquilinho, forte aberto Pau pra você, meus colega Ela da aula, ela da aula, panjinho Sentando no cateco Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Tranquilinho, forte aberto Pau pra você, meus colega Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Ela da aula, ela da aula, ela da aula Sentando no cateco Tranquilinho, forte aberto Pau pra você, meus colega Ela da aula, ela da aula, panjinho Sentando no cateco Ela da aula, ela da aula, ela da aula Tentando cá checa Ela dá aula, da aula, da aula, da aula Tentando cá checa Tentando cá checa Ela dá aula, da aula, baixa Tentando cá, tá na aula, da aula, da aula, baixa Bota, 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 de outro planeta Cheicos da púdareia Boa, boa, paz!